Senhor, com toda glória, e Ele está, Ele está. Vem, Senhor, para nós, Senhor, como santo a luz doará, e Ele é o Senhor, Ele está. Ele vive, Ele está. Ele é o Senhor, Ele vive, Ele está. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele está.